muito bem meus amores estamos de volta ao vivo aqui pelos estúdios da rádio circulando Jovem Play muito obrigado pelo carinho da sua audiência nós estamos em rede com a cento e quatro FM a rádio da família muito obrigado a vocês todos os ouvintes aqui da cento e quatro olha só hein nesse quadro do nosso nosso programa eu tenho a honra a honra de receber aqui a irmã Carmelita Fernandes Oliveira ela é superior a provincial das irmãs do sagrado coração do verbo encarnado que é mantenedora da escola Nossa Senhora das Graças que tem como fundadora Madre Carmela Prestidiá como a irmã tá aqui com a gente nós vamos bater um papo com ela a partir de agora lembrando a você que nós estamos ao vivo pela rádio circulando Jovem Play e também pela cento e quatro FM a rádio da família de Cambará e este conteúdo vai estar disponível para todos os nossos canais no YouTube Facebook LinkedIn enfim vai estar em todas as redes sociais para você acompanhar a hora que você quiser vamos dar as boas-vindas aqui para irmã Carmelita Fernandes Oliveira seja muito bem-vinda irmã que prazer ter a senhora aqui com a gente tudo bem? Tudo bem obrigado Robertinho obrigado você né desse convite né de poder estarmos aqui participando partilhando um pouquinho sobre a nossa vida também sobre a presença nossa aqui há mais de setenta anos então muito obrigada. Setenta e dois anos já hein irmã? Que maravilha. Ó aqui no nosso programa só pra que a gente pra senhora compreender um pouquinho aqui no nosso programa o primeiro bloco da nossa entrevista a gente sempre nós temos vários assuntos pra falar mas a gente sempre procura conhecer um pouquinho de cada um de ou cada uma dos nossos nossos convidados aqui eu quero conhecer um pouquinho mais transmitir um pouquinho pra nossa audiência quem é a irmã Carmelita é onde nasceu enfim um pouquinho sobre a senhora tudo bem? Tudo. Vamos lá e aí quem é a irmã Carmelita? Conta pra gente nasceu aonde? Então eu nasci numa pequena cidade hoje é município mas na época era um patrimônio cafezal do sul. Onde fica? Fica ali no Iporã na direção de Umarama então ali que eu nasci né? E sou de uma família muito grande nós somos em dezesseis irmãos. Uau! Né? É minha família migraram né? De Minas para o Paraná. Então eu tenho seis irmãos mineiros e dez paranaense né? Então ali nós crescemos né? No sítio no interior mas meus pais sempre muito religiosos né? De não perder a missa dominical e sempre a gente ia né? Era o nosso passeio aos domingos era ir à missa né? Então tinha dois bancos da igreja reservados pra nós né? Família grande né? Dois bancos levava pra preencher todo mundo lá isso? Sim. E e quem são os seus pais irmã? Fala um pouquinho deles. Então meu pai Manoel José de Oliveira já em memória né? Já é falecido há dez anos e minha mãe oitenta e cinco anos graças a Deus ainda vivo esse dia estive lá com ela né? Uma mulher forte é uma heroína realmente né? Batalhadora que trabalhou muito para educar e os seus filhos né? Então meus pais sempre tiveram um princípio muito grande a educação que eu quero dar para os meus filhos é o estudo porque os dois não tiveram a possibilidade de estudar né? Foram analfabetos a vida toda mas de grande sabedoria né? Então a gente viu assim que eles souberam nos educar e e deram essa herança que foi a educação. Muito bem agora dentro dos seus dessa família grande a senhora é religiosa tem mais mais integrantes da família da família que seguiu também a vida religiosa não? Sim eu tenho um irmão que é sacerdote né? Que é padre né? É uma benção isso né irmã? Sim é uma benção muito grande eh eu desde criança sentia nesse chamado eh de ser uma consagrada então eu não lembro assim exatamente quando me chamou Deus me chamou mas desde criança eu sentia esse desejo de me consagrar a Deus né? Então isso foi crescendo né? Em mim eh até que aos dezesseis anos eu conheci as irmãs do Sagrado Coração do Verbo Encarnado e logo em seguida já entrei pra fazer a experiência e já faz né? Quarenta anos que estou nessa congregação. E como é que foi essa esse encontro com as irmãzinhas do Sagrado? Uma uma história maravilhosa desse passagem dramática também a gente vai falar sobre isso já já mas como é que foi esse encontro? A senhora lá em em Cafezal do Sul em Cafezal do Sul né? Como é que a senhora teve contato? Como é que foi? Então foi um contato assim meio milagroso porque eu conhecia muito as irmãs daquela região as irmãs Palotinas eh e outras irmãs ali que trabalhava na diocese de Umarama e e de repente eh essas irmãs que me acompanhavam eu apresentei o meu desejo de entrar naquele ano né? Com dezesseis anos e elas falaram que eu era muito jovem e e que era pra mim terminar ali o na época né? O ginásio né? Oitava série pra depois entrar e nesse inteirinho daí eu me manifestei a um vizinho nosso que é muito conhecido né? Seu Oswaldo Cândido eu falei seu Oswaldo eh eu queria ir pro convento mas as irmãs daqui espera mais um tempo que espera que eu eh tenha mais idade ele falou não eu tenho uma religiosa minha irmã que mora em Piraju irmã Maria José é viva fez noventa anos esses dias né? E e daí essa irmã do sagrado coração do verbo encarnado ela escreveu uma cartinha pra mim e e eu recebi com muita alegria e ela falou não eu já estou indo aí te buscar então foi muito rápido realmente né? Deu tempo nem de pensar direito. E diz uma coisa a senhora já a e a e a família recebeu bem essa informação? Eu sempre pergunto isso porque eh a gente eu sempre vejo que o colégio faz né? Essas esses eventos eh de movimento vocacional né? Pra estudar se as as meninas né? Querem entrar pra vida religiosa e tal enfim algumas resistências algumas histórias de resistência familiar com a senhora aconteceu isso também ou não? Teu irmão já era já era sacerdócio já tava na vida religiosa como é que foi essa transição? Não meu irmão entrou depois que eu já estava né? Uns quatro anos depois que eu estava no convento daí meu irmão entrou com os missionários da Boa Nova e hoje ele é diocesano na diocese de BH né? Em Belo Horizonte né? Há mais de trinta anos também ele já é sacerdote né? Então mas como assim se eu tive resistência ou não? O primeiro momento eh meus pais não aceitaram né? Ah teve isso também? Sim minha mãe e meu pai disse que eu só sairia de casa aos dezoito anos né? Então eles não deixaram eh daí quando essa irmã veio me buscar eh no dia ela não pôde ir mas aí meu eh ela pediu né? Pros irmãos dela me levaram até uma cidade mais próxima meus pais não deixaram e falaram pra esses irmãos que se fosse pra pra mim entrar no convento que eles deveria trazer a irmã. Então foi uma luta assim bem difícil né? No começo e daí meu pai falou que não deixaria eu de menor sair pra ir morar num lugar onde que ele não conhecia. Então por isso essa resistência e hoje eu agradeço né? Por eles ser firmes assim comigo né? E daí foi aonde que a irmã veio mais tarde né? Eles viajaram mais de trezentos quilômetros pra ir buscar essa irmã e e quando chegou daí a história foi toda diferente né? Daí meu pai como que eh eh entregou eh a minha a minha a minha sobre a responsabilidade da irmã Maria José que cuidasse de mim a partir daí né? Então foi bem interessante. E a senhora se lembra a senhora se lembra de como que foi o momento da daquele momento da despedida dos pais ali? Porque era uma despedida pra não voltar né? Era uma você tava indo eh eh pra uma missão né? E como é que foi? Você se lembra de como que foi aquele momento da despedida de de do abraço ali do adeus enfim? Você consegue traduzir isso pra gente? Lembro sim nossa como se fosse hoje né? Eh eu lembro que eu fui né na casa desse vizinho né? Muito amigo nosso muito próximo da nossa família e e a despedida foi assim eh eu dava uma de forte né? Não queria chorar ali na frente dos meus pais porque eu tava indo realizar o meu ideal né? A minha vocação é então pra mim assim eu segurei o máximo ali não chorei despedido meu pai da minha mãe eh e e fui né? Daí nós pegamos o ônibus juntamente com essa irmã indo pra Curitiba e na viagem daí vinha aquele aperto no coração assim daí eu queria chorar de eu chorava escondida né? Eh pra irmã não ver porque daí eu tinha medo de ela falar bem assim você tá com saudades né? Dos seus pais né? E e e um ano eu fiquei assim nesse sofrimento né? Eu chorava é porque eu fiquei um ano sem ver meus pais né? Então nossa eu tinha meus irmãos ainda pequenos que eu cuidava deles e tudo tinha uma saudade enorme deles né? E mas eu pedia sempre a Madre Carmela né? Me ilumine né? me gui me dei a perseverança de estar aqui mas não foi fácil não né? Eu só não voltei pra minha família porque eu nem sabia onde que era a rodoviária lá em Curitiba. Você não teria voltado? Teria voltado né? Mas não é como hoje hoje não é mais assim né? Isso é 40 anos atrás né? Mas é foi difícil sim o primeiro momento. Imagino. Agora a e Madre Carmela? Madre Carmela que que a senhora pode dizer desse ser humano? Peata né? Já né? Venerável. Venerável. É. Então a nossa fundadora né? Como todos já conhecem né? Madre Carmela Prestigiacomo ela já está na causa né? Da beatificação ela já é venerável. Já foi eh vamos dizer assim o papa já deu o decreto né? Das suas virtudes heróicas né? Na position que nós chamamos assim né? A igreja é já deu esse decreto que ela é as virtudes dela já pode ser vivida em todos os lugares né? As virtudes da fé, da esperança, da caridade né? E tantas outras virtudes né? Heróicas que ela viveu né? E a Madre Carmela nós já temos vários milagres né? Várias graças e agora a igreja pede é um sinal visível. Então é isso que a gente gostaria né? Você que está ouvindo é que peça a intercessão da Madre Carmela né? Claro que quem que faz as graças e os milagres é Deus né? Mas temos os intercessores né? Nós da fé católica acreditamos na intercessão dos santos né? E a Madre Carmela ela está nesse processo agora no momento pra ser beatificada né? Então a gente pede assim né? Que peça por intercessão dela nós temos a oração né? Pra receber essas graças e peçam milagres grandes não peça pequenos né? Peçam curas grandes pra que assim é que a ciência não possa explicar e ela possa é diante de Deus receber mais esse passo da beatificação e da canonização. A senhora falou há pouco da oração. A senhora tá com a oração aí? Sim. Vamos passar a transmitir essa oração pra nossa audiência. Sim. Então a oração é assim. Ó Jesus, sabedoria encarnada do Pai, que abristes as portas do teu coração a toda a humanidade, de modo que te amasse sempre mais. Agradeço-te pelo dom da venerável Madre Carmela e peço-te por intercessão dela que aumente em mim a fé, a esperança e a caridade e de conceder-me a graça que tanto necessito. Esse momento coloca a sua necessidade, o seu pedido, a sua intenção. Mas sobretudo de vê-la em breve elevada as honra dos altares. Amém. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E se você recebe alguma graça por intercessão da venerável Madre Carmela Prestigiacomo, deve comunicar imediatamente as nossas irmãs. Nós temos o endereço em Curitiba. Temos também, é só vocês entrarem no e-mail e no site da congregação, é Sacro Cureví, é verbo encarnado, que vocês ali poderão pedir informações. Quem receber qualquer milagre ou graça deve fazer por escrito, é isso que a igreja pede, né? Porque nós temos muitos e muitos testemunhas, mas deve ser feita também por escrito. Maravilha. Olha, nós vamos fechar a rede com a 104 FM, a Rádio da Família. Padre Reginaldo está chegando para falar com vocês aí na 104. A gente segue aqui na rádio circulando Jovem Play. Eu vou trazer aqui o nosso apoiador cultural, que é o Alto Posto Serenata, para a gente poder fechar a rede aqui, tá bom? Alto Posto Serenata chegando para dar o recadinho. Eu fico aqui na Jovem Play, você aí com a 104 FM, com o Padre Reginaldo Manzotti. Se você quiser ficar com a gente, é www.jovemplay.com, tá certo? Alto Posto Serenata chegando para dar o recadinho. Eu volto já. Vou apagar no app. Completa para mim. Se prepara, completa para mim, quero ver completar. Completa para mim, quero ver completar. Completa para mim. Se prepara, completa para mim, quero ver completar. Completa para mim, quero ver completar. Moço, é aqui que fica espaço pet? É que quando eu ganhei, falaram que ele não ia crescer muito. Ipiranga, completa para mim. Ipiranga, aqui em Cambará, você já sabe, né? Alto Posto Serenata, Avenida Brasil, esquina com a Praça Dr. Miguel de Niso. Não tem como errar, passe por lá, hein? O Alto Posto Serenata que está com prestes aí a inaugurar a sua loja de conveniência, tá? Tá espetacular. Um abraço para o Fábio, um abraço todo especial para a Ana Paula e para toda a equipe lá do Alto Posto Serenata. Na hora de abastecer, você já sabe, né? Economia de verdade, você faz com a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu carro, tá certo? Na bomba tem que ter preço justo, tem que ter preço honesto. E, claro, num ambiente aconchegante, como é o Alto Posto Serenata, com atendimento que é majestoso. Passe por lá, tá certo? Muito bem, você que está aqui com a gente na Jovem Play, muito obrigado mais uma vez. Lembrando que eu estou aqui com você que está chegando agora, né? Eu estou aqui na presença muito especial de irmã Carmelita Fernandes Oliveira, que ela que é superior à provincial. Ela está contando um pouquinho da sua história aqui para a gente neste programa, tá certo? Vamos voltar aqui. Irmã, então está um passo, um passo da Madre, da Madre Carmela receber a beatificação, é isso? Isso. Então, a Madre Carmela, nesse momento agora, os postuladores, que são os advogados da causa, né? Eles estão trabalhando para recolher esses testemunhas, né? Das pessoas de graças, de milagres, para apresentar a Sagrada Congregação dos Santos, né? Então, o momento é esse. Então, nós esperamos que aqui em Cambará tem algum milagre, tem alguma graça, já tem muitos, né? Muitas graças recebidas, mas que seja também colocada por escrito. Muito bem. Lembrando que Cambará é a cidade, é a primeira cidade, né, do Brasil a receber, eu vou usar o termo extensão, me corrija se eu estiver errado, a extensão da Congregação do Sagrado Coração do Verbo Encarnado. É isso mesmo, irmã? Conta um pouquinho dessa história. As irmãzinhas, né, que é as pioneiras, foram muito corajosas, não? Sim. Então, nós temos, assim, uma grande honra, né, dessas primeiras irmãs, as quatro primeiras que vieram de navio, né? Hoje a gente tem a facilidade de avião. Naquela época era navio, ficava quase meses, né, vão dizer, elas ficaram quase um mês dentro de um navio para chegar aqui no Brasil. Chegando em Santos, foi recebido, né, pela família Leal, né, o seu Oswaldo Leal e tantos outros, né, que aqui em Cambará, é, acolheram as nossas irmãs. Então, foi uma grande alegria. E o porquê, né, vão dizer assim, o Brasil tão grande, as irmãs vieram aqui em Cambará. Então, a gente tem toda a história, né, do padre Monsenhor João Belchior. Isso. É, que teve um, uma cura milagrosa, né, a Nossa Senhora das Graças, e ele tinha prometido que aquele terreno que a igreja havia comprado, que hoje é o atual ali, a escola Nossa Senhora das Graças, que fosse dedicado a um colégio católico, né, uma escola católica. E daí, o bispo de Jacarezinho, na época, né, vai à Itália, que sempre os bispos vão, né, nessa comunhão com o Papa, e ali encontra a nossa congregação e faz o pedido, né. Nós, irmãs do Sagrado Coração do Verbo Encarnado, desde o início da fundação, sempre trabalhamos no campo da educação, né, a educação e a promoção humana. Então, encontrou e vieram as primeiras irmãs pra cá. Foi uma providência divina, irmã? Ou foi uma coincidência do destino? Eu acho que é uma providência divina, né, porque a Madre Caimela, né, três anos antes do falecimento dela, que foi quando abriu a casa aqui, ela teve um sonho, né, de algumas religiosas atravessando o oceano, né. Então, a gente viu, assim, que era uma profecia, né, da nossa fundadora estar em outros lugares do mundo, né. Eu falei corajosas por diversas razões, né, as irmãzinhas que vieram pra cá, elas vieram muito jovens, né, irmã? Então, foi realmente um desafio, assim, um desafio gigantesco, né, porque eram irmãzinhas jovens ainda, né. Sim, eram muito jovens, né. Então, assim, a mais velha era a superiora delas ali, que deveria ter uns 40 anos, que seria a mais velha. As outras todas teriam sua idade de 20, 25 anos, muito jovens mesmo, né. Muito bem. A senhora, quando que faz os votos sagrados, os consagrados, né, é isso? É, os votos perpétuos, né. Como é que foi? Então... E com qual idade a senhora fez? Então, os meus primeiros votos foi com 21 anos, né, os primeiros. E os votos perpétuos, daí, com 25 anos, né. Que é uma idade normal? Normal. Que depois dos primeiros votos, daí vem 5 anos, 4 anos, a gente faz os votos perpétuos daí, né. Muito bem. E o colégio, nesse ano, celebra 70, né, a nossa escola, a Nossa Senhora das Graças. 72. 72 anos de cuidando da educação das crianças, formando muita gente, irmã. Dá para fazer uma leitura, assim, pessoal, de qual é o teu sentimento, né, pessoal, obviamente, pelas inúmeras contribuições que essa instituição deu e dá para a nossa comunidade de Cambará. E não é só aqui, né, depois ela passou a atender também em outras localidades do Brasil. Como é que você olha, assim, para trás, você olha e fala, puxa vida, você tem quantos anos de... De convento? Já 40 anos. Você deu uma contribuição e tanto aqui para essa história toda, né. Como é que você olha para trás, você veja, assim, o que você está enxergando? O que você enxerga? Então, eu só posso falar dos 40 anos para cá, né, então. Mas, é, eu nunca tive a oportunidade de morar aqui em Cambará, né, nunca morei aqui. Mas, assim, a gente, eu sinto, né, hoje, como responsável da província daqui do Brasil, né, das irmãs aqui no Brasil, eu vejo que o colégio, né, hoje, a escola Nossa Senhora das Graças, ela deu uma contribuição muito grande à sociedade. Então, nós temos, né, muitas pessoas, né, que receberam uma base primária, vamos dizer assim, os primeiros anos de suas vidas, a educação no colégio, né, as irmãs contribuíram muito nessa educação, nessa formação humana, profissional, em todos os sentidos, né. E o diferencial nosso é a religião, né, o catolicismo. Então, é isso, é o cristianismo. É isso que nós procuramos implantar no coração das crianças, desde ali da educação infantil, ou mesmo no maternal, até sair, vamos dizer, né, agora, hoje, nós temos o segundo, né, o não fundamental dois, mas o ensino médio, hoje, nós já terceirizamos, devido às necessidades que não temos irmãs, para ajudar tanto, em tantos outros lugares, né, que o envelhecimento também foi chegando, né, mas, para nós, é uma graça de Deus, né, o que o colégio tenha realizado. Por que é importante a criança ter acesso, né, a informação e formação religiosa, irmã? É a base nossa, né, eu penso, né, e acredito nisso, que desde os primeiros momentos, a criança, tanto na família, como na instituição, elas devem receber essa base religiosa da fé. Isso torna pessoas, vamos dizer assim, que têm valores perante a sociedade, onde elas estiverem. Então, a fé, a religião, ela é muito importante na vida de cada ser humano. A pessoa, ela cresce com uma dignidade e com valores extraordinários. Então, de repente, os pais ou alguém pode não perceber o quanto bem que faz estar numa instituição que tem esses valores, né, então, vale a pena se investir em um local onde tem todos esses valores. A criança também cresce com equilíbrio, assim a gente pode dizer? Sim, porque não é só um valor humano, tem um valor divino. Então, toda criança que entra ali na escola, Nossa Senhora das Graças, desde os primeiros momentos, já recebe esses valores, né, já acredita que existe um Criador de todas as coisas, existe um Deus, né, existe Jesus Cristo. Então, elas vão crescendo com, na sua alma, elas já vão colocando esse grande valor da fé. Então, isso é muito importante, né, na vida de hoje, principalmente, onde o ateísmo vai crescendo, né. Muito bem. E olha só, é, bom, dentro da congregação, atualmente, hoje, a senhora é a irmã superiora provincial, né. Fale um pouquinho a respeito da sua trajetória dentro da congregação. Desde a sua chegada, você já falou que aquele momento ali de despedida dos pais, vai para Curitiba, aquela coisa toda e tal. Como é que foi o seu caminho lá dentro da província, dentro da congregação? Então, chegando em Curitiba, ali a gente inicia, né, nós tínhamos, né, lá no Madre Carmela, que é um educandário, as crianças órfãos, ali eu fiquei como aspirante, depois como postulante, que são as fases, né, da vida religiosa, também como noviça, né, fiz meus primeiros votos ali em Curitiba. Aliás, meus primeiros votos foram feitos em Tomazina, né, onde que eu professei os meus primeiros votos de pobreza, castidade e obediência. Mas voltei a morar em Curitiba, né, até os meus votos perpétuos, né. Então, foram muitos anos ali. E o que eu trabalhei mais? Sempre eu trabalhava com as crianças órfãos, ali que moravam conosco, principalmente as adolescentes. Ali a gente também fez o magistério, eu estudei, né, o magistério. Depois outros cursos também profissionais, que profissionalizantes, que a gente, na época da formação, nos pede, né, para depois ajudar na educação das meninas, né. E trabalhei muitos anos, né, foram quase 30 anos na formação de futuras irmãs. Então, esse foi o trabalho meu mais, assim, que eu fiz durante toda a minha vida ali, como consagrada, né. E fui para a missão em Rondônia, né, ali também trabalhei um pouco na educação, no EJA. E daí também trabalhando sempre com essas jovens vocacionadas, né. E até o ano de 2021, né, durante a pandemia, nós tivemos aí o capítulo provincial, o sétimo capítulo provincial, onde as irmãs me escolheram para essa missão como provincial. Então, eu estou aí com três anos e meio, né, vamos dizer, para a gente, nessa missão. Então, foi essa trajetória. Muito bem. E está fazendo um trabalho maravilhoso também aqui. A gente sente isso aqui na nossa instituição, a Escola Nossa Senhora das Graças. Então, parabéns pelo teu trabalho aqui. Seguinte, Assembleia em Cambará, Colégio Nossa Senhora das Graças, peregrinação para o santuário. Como é que vai ter um evento especial daqui uns dias, é isso? Sim. Pode falar a respeito? Posso. Então, devido a esse ano, nós estamos celebrando 140 anos de fundação, né, da congregação. Para nós é uma honra, é uma graça, né, celebrar 140 anos de um instituto. E também, nós vamos ter aqui em Cambará, nós escolhemos a cidade de Cambará para celebrar esse evento, os 140 anos de congregação. Alguma razão específica para escolher Cambará, não? A razão, já todas sabem, né? Aqui foi a primeira sementinha plantada, né, aqui nesse lugar. E também nós queremos partilhar juntamente com a sociedade aqui de Cambará, com os pais, né, com os amigos, familiar das nossas irmãs. E queremos fazer a Assembleia aqui, a Assembleia Provincial, né? Onde nós teremos também a presença da nossa Madre Geral, a Madre Cleusa Aparecida de Carvalho, que vai estar aqui conosco no dia 8, 9 e 10 de novembro. Uau! Então, vai ser em novembro que nós vamos celebrar. E ela vem de onde? Ela vem de Roma. De Roma. É onde nós temos a nossa sede geral, né? Então, a Madre Cleusa vai estar aqui. E nós queremos, assim, fazer essa peregrinação, né, no Santuário São Miguel. Porque quando eu iniciei em 2021, né, como provincial, eu pedi a São Miguel a graça de fazer esses três anos e pedi, coloquei toda a província daqui do Brasil, que a província quer dizer a região do Brasil, eu pedi a proteção dele, né? Que ele protegesse e nos livrasse de todos os males, né? E principalmente, né, que afastasse o maligno, né, das nossas irmãs, nossos familiares, né? E tinha feito uma promessa de trazer todas as irmãs nesse santuário, né? E daí, agora deu certo, né? Nós vamos poder levar todas as irmãs ali. E também a gente decidiu de não só as irmãs, mas convidar também as pessoas aqui de Cambará, os familiares, as nossas irmãs, os pais, professores, alunos, também para ir conosco. Quando que vai ser? Vai ser no dia 9 de novembro, então a data fácil, né? 9 de novembro, às 15 horas, no santuário. Então, nós estamos organizando, estamos vendo esse evento, e vamos fazer as caravanas, né? Ou com os carros, ou com ônibus. Então, estamos aí nessa busca, né? De organização. Muito bem. Uma promessa... É com promessa cumprida, é isso? Cumprida. É isso? Que é a palavra certa? Sim. Que sensacional. Nós estaremos lá, hein? Vou estar registrando tudo isso daí também para mostrar para a nossa audiência aqui, deixar registrado aqui para a nossa cidade, Cidade Cambará, que celebra 100 anos esse ano, presente também para a nossa comunidade, hein? Bacana, né? Sim, que lindo. 100 anos, centenário bonito. Que joia. Irmã, é o seguinte, tem gente aqui mandando mensagem, já já eu vou ler aqui para a senhora no ar, tem perguntas aqui também, que eu vou fazer para a senhora daqui a pouquinho, perguntas da nossa audiência, quem quiser participar, nós estamos ao vivo pela rádio circulando Jovem Play, telefone, eu vou colocar na tela para você, é o 99170, para quem está assistindo, para quem está no rádio, o telefone é 943, se você estiver fora de área, 439-9170-2022, este é o nosso telefone para você falar com a gente, fazer perguntas aqui para a irmã Carmelita Fernandes Oliveira, ela que é superior à provincial das irmãs do Sagrado Coração do Verbo Encarnado, que é mantenedora de uma instituição, que há 140 anos de fundação, é isso né irmã? Sim. 140 anos de fundação, está celebrando aqui em Cambará, com a assembleia, uma assembleia que vai acontecer no colégio de Nossa Senhora das Graças, e com a peregrinação para o santuário de São Miguel Arcanjo, aqui na cidade de Bander, bonito o santuário, já foi lá né? Sim, muito lindo, vale a pena. Virou um centro realmente de peregrinação hein irmã? É muito joia ver uma obra se desenvolvendo, coisa de Deus né? Coisa de Deus podemos dizer né? Sim, é muito lindo, se o santuário né, depois foram criando em volta dele também, grutas e outros momentos ali, outros eventos né também, então isso é muito importante né? Muito bem, Irmã, seguinte, o colégio, a escola Nossa Senhora das Graças, ela realizou na última semana, uma, um evento especial, também de formação ali, com, com os professores, a turma que trabalha, na, na educação dos, dos meninos ali, da, da, do nosso, matriculados ali no nosso colégio, a senhora pode falar um pouquinho a respeito disso? Então, é, como todos já sabem, há alguns anos atrás, 30, 40 anos atrás, quem que ocupava os lugares dos professores, eram as nossas irmãs, né? Chegou o momento de ter 40 irmãs morando aqui, né? Na escola, no colégio Nossa Senhora das Graças. Hoje, essas nossas irmãs, já estão com as idades de 90 anos, 80, então, numa sala de aula, já não tem, né? Não tem condições. e o quadro das irmãs foram sendo substituídos por profissionais, Pessoas muito boas, Pessoas muito honestas, gente de confiança nossa, né? Que foram assumindo, né? As aulas, disciplinas, né? Ali, do colégio. E nós estamos tendo, todo ano, né? A gente faz duas, três vezes no ano, de vir até esses professores, passarem o nosso carisma para eles, né? Passar também aquilo que a nossa fundadora, a Madre Carmela, sempre desejou de nós, irmãs educadoras, e que agora a gente passa também para os educadores, né? Então, nós trabalhamos ali várias, né? Nessa semana, várias realidades, e uma delas que eu trabalhei foi o querigma, né? Com os professores ali, né? Colocando toda a vida de Cristo, né? Desde o seu nascimento até a sua morte e ressurreição, ascensão ao céu, que eles possam alimentar-se, né? Dessa vida cristã. E também partilhei bastante com eles sobre o nosso carisma, né? Principalmente, esse aspecto do sagrado coração de Jesus. Então, foram formações muito fortes, muito importantes, aproveitaram, né? além das outras professoras, pedagogas, psicólogas, que trabalharam outros temas, né? Com os professores, né? Dando assim, uma, é como se fala, um conjunto, né? De disciplinas ali, de formação, né? Que todos conhecem, nós temos ali o material do Positivo, né? Tivemos também assessores do Positivo, que veio também trabalhar com os professores, né? E tantas outras. Muito bem. E os professores, como que ele, qual foi a reação deles nesse, né? Depois desse, desse, desse evento que foi realizado ali no colégio? Como é que, qual foi a leitura que a senhora faz desse quadro de colaboradores, professores, enfim, do colégio? Não, eu sinto assim, os professores muito seguros, né? Muitos tranquilos, né? Eles estão, a gente tá cada vez mais, né? O pessoal muitas vezes pergunta, e mais o colégio, cadê as irmãs? O colégio continua das irmãs, as irmãs estão à frente, né? Temos ali a, a nova diretora, né? No momento, a irmã Ângela, né? É, que está ali à frente. É ótima irmã Ângela, né? E, e daí, né? A irmã Rosiclade, né? Que, que esteve à frente até pouco tempo, né? Foi um trabalho excelente, que ela desenvolveu, e agora continua, né? A gente vai sempre passando bola à frente, né? Vamos dizer. E agora a gente colocou, é, nessa equipe, é, também, pedagogo, é, psicólogo, psico, é, vamos dizer assim, uma equipe maior, que poderia estar ajudando, né? Porque a educação, ela evolui, né? Então, mas, nós irmãs estamos sempre ali, é, à frente dessa obra, né? Muito bem. e aqui, ó, pra que você ainda não conhece, né? Tá aqui, ó, mostrar pra você aqui, ó, essa daqui é a Madre Carmela Prestigiácomo, né? Um ser humano, é, excepcional, né? foi ela que lançou a, fundou, né? A congregação do Sagrado Coração do Verbo Encarnado, e que tem se espalhado aí, por diversas partes do mundo, aqui no Brasil, chegou a 72 anos, em Cambará, e hoje está presente em outras regiões do país também, né, irmã? Sim. Onde a congregação está inserida aqui no Brasil? Então, a nossa congregação, né, ela já esteve, né, vamos dizer, em Minas, na Bahia, hoje ela está em São Paulo, em Rondônia, e ela focaliza mais aqui no Paraná, então a gente vê, assim, que as nossas irmãs são mais aqui nessa região, na região de Tomazina, então a gente vê em Tomazina, Piraju, e Pauçu, mas hoje é o foco mais está em Curitiba, Foz do Iguaçu, aqui em Cambará, então estamos aí espalhados. Somos um número, né, de irmãs brasileiras, 62 irmãs brasileiras, né? Algumas já estão lá no Paraíso, né? Já cumpriu a sua missão delas aqui na Terra, né? Está lá intercedendo por nós, né? Estamos também em outros países da América Latina, né, da América do Norte, também estamos na Terra Santa, na Palestina, e na Europa, né? Então, são os países que nós estamos. Maravilha! Abrindo aqui para a nossa audiência, é, Fausto Falaschi, está lá em Matinhos, está em Matinhos, e está dizendo o seguinte aqui, ó, bom dia, meu nobre amigo Robertinho, gostaria que você mandasse aí um grande abraço para a irmã Carmelita. Muito obrigada. O Fausto lá em Matinhos. Olha aí, está longe. Exatamente. Ô, irmã, aqui também, mas só mais uma pergunta aqui da nossa, da nossa audiência, o Walter, ele pergunta assim, irmã, a senhora falou do, do, de São Miguel, né, São Miguel, pode falar um pouquinho mais sobre a importância de São Miguel para, dentro desse cenário cristão, qual é a, o, a, qual é a, qual é a principal atividade dele para a nossa vida, só para a gente entender um pouquinho o que que é o São Miguel, que tipo de anjo é São Miguel? Então, São Miguel é um dos arcanjos, né, como a gente tem o São Miguel, nós temos o anjo Gabriel, Rafael e Miguel, né, então, o São Miguel é aquele que nos defende, principalmente do maligno, ele é defensor, ele que está ali, a gente vê a figura dele, né, ele lutando contra o dragão, quer dizer o seguinte, que nós, que acreditamos, né, nos anjos, que existem os anjos, né, o coro celeste existe, nós acreditamos realmente que está, que ele nos protege, que nós temos o anjo da guarda, e o São Miguel é aquele que nos defende de todo o mal, né, de tudo aquilo que nos quer trazer maldade, o São Miguel, ele vem defender, e ele é um anjo que está muito próximo de Deus, né, ele cumpre aquilo que Deus pede para ele, né, então, é a nossa fé, no São Miguel. É isso, então, o São Miguel é o anjo guerreiro, guerreiro, protetor, né, que nos defende do maligno. Muito bem, olha, irmã, o que mais a gente pode, pode falar, uma coisa também que eu gostaria, de dizer aqui, é sobre a questão da vocação, né, nós estamos vivendo um mundo moderno, um mundo onde a turma está indo muito para a tecnologia, está indo para as redes sociais, aquela, e tem muitas, muitos garotos e garotas, que às vezes, às vezes, recebe, dizendo assim, às vezes, né, de uma maneira geral, está recebendo um chamado ali, mas não consegue identificar, né, que chamado é esse e tal, até porque o mundo oferece um monte de, 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 né, de diversas situações aí, oportunidades, enfim, e esses garotos e garotas, às vezes, eu estou falando isso, porque Deus sabe o que está fazendo ali, mas compete também a, a esse garoto, a essa garota, entender esse chamado, e partir dele, esta vontade de seguir, para a vida, para a vida, religiosa, a, a semana vocacional, é uma, é um, é um momento muito importante, para isso também, e até também, para poder, é, aumentar o número de, de, no caso aqui nosso, né, das irmãzinhas, número de, de, novas irmãzinhas, para poder ajudar também, nesse processo, né, da, da, de desenvolvimento, desta obra fabulosa. O que que o senhor pode falar para a gente, a respeito, desse assunto? O que que a turma deve prestar atenção aos sinais? Então, Deus continua chamando, porque ele chama quem ele quer, quando ele quer, Deus, ele continua chamando, né, agora, o que, é, os jovens, que hoje também tem os adultos, né, que precisa estar atentos a esse chamado, é ver as inquietações que tem no coração. O que que são isso? Muitas vezes as pessoas buscam, é, os meios de comunicação, buscam outras coisas, mas isso não preenche. Então, isso é um dos sinais, que deve estar atentos, né, onde que não é ali que é a sua felicidade. É como o evangelho de hoje, né, encontrar o tesouro, né, temos que buscar o tesouro, o tesouro é Jesus Cristo, né, e quando o jovem, a jovem, é, ela faz um retiro espiritual, ela faz um encontro, ou ela lê algo de Deus, e ela se sente que tem uma paz interior, então, o que dali é sinal que ela tem vocação, que ela tem um chamado, ou ele também, né, então, é, esse é o sinal de você buscar a vocação, é sentir a paz. Porque hoje a gente vê que busca, é, preencher o seu coração com droga, é, ou com outras coisas, né, com bebidas e etc., para satisfazer um vazio interior. Isso é que não sabe que muito esse vazio é o encontro da sua vocação, o encontro com Deus, né, então, daí ele encontra a vocação. E é fácil, não é difícil fazer esse discernimento, né, então, quando o jovem está na sua idade, ali dos seus 14, 15 anos, 16 anos, hoje, amadurece um pouco mais, né, até os 18, 20 anos, até alguns, até os 30 anos, então, encontrar alguém, né, uma religiosa, um padre, ou um diácono, uma família, né, ou mesmo até os seus pais, e partilhar, partilhar esse desejo de conhecimento, né, e ali vai ser acompanhado e depois encaminhado para o serviço, para a missão e para viver aquela espiritualidade, né. Muito bem. Só para título de curiosidade, imaginamos que um garoto esteja ouvindo a gente nesse momento, uma garota, e se sentiu tocada e que ela deva buscar. Ela vai buscar onde? Onde ela pode buscar essas informações e para poder, para poder seguir, né, dar um início aí na sua vida, na sua vida religiosa? Então, hoje nós temos vários meios, tem o Instagram, tem o Facebook, né, e tantos outros meios, né, nós temos aí arroba no coração do verbo, que é o Instagram, hoje muito usado pela rede, né, a rede usada pelos jovens, temos também o site sacrocorevi.org, que também é muito usado, temos o nosso e-mail, né, vocações, sagrado coração do verbo encarnado, que é arroba gmail.com. Então, nós temos também o telefone e tantos outros contatos. Então, vocês podem entrar em contato nas nossas redes, nós temos vários meios, né, pela internet, também pelo celular, é só nos procurar. Então, coloca lá, sagrado coração do verbo encarnado, que encontra todos esses meios e o que fazer para nos conhecer, né. Muito bem. E você que está acompanhando a gente aqui pelo rádio, eu preciso dizer o seguinte, esse conteúdo vai estar na nossa, no nosso canal no YouTube, e na descrição vai ter todos esses endereços de contatos e redes sociais para que você possa conhecer mais, de uma maneira mais aprofundada, esse trabalho que é realizado pelas irmãzinhas do sagrado coração do verbo encarnado. Irmãzinha, isso aqui é para mim? Isso. É um livrinho dos pensamentos da nossa fundadora, Madre Carmela. Posso pedir para você ler um dos pensamentos, escolher um e ler aqui para a nossa audiência? Sim. Está aqui, ó. Aqui. Então, vamos ver, assim, qual o pensamento, quer dizer, assim, o que a Madre Carmela quer dizer hoje aqui para o Robertinho e também para todos os ouvintes, né. Então, o primeiro que eu vi aqui, seja o amor de Deus nossa única aspiração. Uau! Uau! Seja o amor de Deus nossa única aspiração. Devemos aspirar em Deus. Maravilha! Esse aqui é meu. Isso aqui é meu, né? É seu. Isso aqui é meu. Eu vou fazer o seguinte, vou me comprometer com a nossa audiência de todos os dias do nosso programa a gente trazer um pensamento de Madre Carmela Prestidiácomo, Prestidiácomo, né, fundadora da Congregação do Sagrado Coração do Verbo Encarnado que tem aqui a cidade de Cambará, nossa cidade centenária, como a primeira do Brasil a receber, né, uma missão com esse trabalho fabuloso que vem sendo feito há 72 anos no Brasil. Irmã, nós estamos chegando no final aqui do nosso papo, gostaria de deixar o microfone aberto para que a senhora pudesse falar algo que eu não perguntei e que considera importante deixar registrado aqui para a nossa audiência. Nossa, grande responsabilidade, né? Mas o que eu quero dizer é que a evangelização pelo meio da comunicação hoje ela é muito necessária, né? Então eu vejo que você tem uma ferramenta, parabéns para você, Roberto, que tem essa ferramenta onde você possa transmitir valores humanos, valores também divinos, espirituais e que possa atingir o coração de muitas pessoas, né? E que você saiba que você não está sozinho, né? E que tem muitas pessoas que dependem do seu trabalho, dos seus programas para se sentir em companhia. Que Madre Carmela possa te abençoar, que ela seja sua padroeira, sua patrona, né? Desse programa, da sua vida e que ela possa iluminar também os seus passos, né? E que Nossa Senhora das Graças esteja sempre ao seu lado, te guiando, te protegendo e desejo também a todos os ouvintes, né? Todos que acompanham, né? Aqui o Circulando e também a Rádio Play, Circulando... Jovem Play. Jovem Play, que possa ter também, né? Esses valores da vida e possam ser novos evangelizadores pelo meio da comunicação. Eu creio que se Jesus estivesse hoje, ele sempre usaria os meios de comunicação. E digo as palavras que ele hoje nos diz no evangelho, que procuremos encontrar um campo onde tem um grande tesouro, né? E esse tesouro é Jesus Cristo. Senhoras e senhores, aqui neste programa, com muita honra, com muita alegria, irmã Carmelita Fernandes Oliveira, ela que é superior à provincial, contou um pouquinho da sua história. Irmã, você volta, né? Você volta aqui, né, irmã? Se Deus quiser, volto. Em novembro agora, vamos ver se a gente consegue trazer a turma toda aqui para bater um papo com a gente e deixar registrado aqui nesse programa. O que você acha? Pode ser. Pode ser? Vamos combinar. Gente, olha, obrigado mais uma vez pelo carinho da sua audiência. Conversei aqui, como eu disse, com a irmã Carmelita Fernandes Oliveira. Lembrando a você que esse conteúdo vai estar disponível no nosso canal no YouTube, tá? Circulando o Play. Vai estar lá a descrição, aqui, ó, da Pastoral Vocacional. Vai estar tudo lá, os endereços de redes sociais, redes de contatos, para que você possa, você que sente o chamado, né? Você está inquieto aí, fala, caramba, está faltando alguma coisa na minha vida. De repente, filho, pode ser o chamado de Deus. E aí, o que você vai fazer? Chame a turma, vai conversar com a turma, de repente, é lá, né? É lá que você vai encontrar aquele seu sentido e significado para a vida, tá certo? Mais uma vez, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. A gente, a nossa programação aqui da rádio continua a todo vapor e eu quero muito agradecer a você por todo esse carinho, tá bom? irmã Carmelita Fernandes Fernandê Oliveira é a nossa convidada de hoje. Valeu. Tchau, gente. Valeu. Tchau, irmã. Tchau. Tchau a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL